Ah, fica aquele beck, não cala, é o beck match Minha grana tá na bag, inimigo sempre velho Já fugimos do proherd, é só Deus que me protege Para sempre, só o shweck, veja bem que tu é lége do baralho Sou valente, vim direto do nordeste porque eu sou cabra da peste Minha vida não é série, por favor, então não me teste Não se mate pelo cheque, tô correndo igual o flash Eu tava no rolê e fui multado por velocidade absoluta No final Space, cê grava no CD Uma mentira ou uma verdade obsoleta E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita rir Tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita rir Oh, oh, oh Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Rimas em 3, 2, 1 Tu tá com o desânimo de cadete Na minha frente tu tá de enfeite Até porque você chapou do cong Na minha frente tem o cong Eu vou te derrubar de Paris State Ae, cê não tem a levada Na verdade cê não tem nada Na minha frente só faz cagada Por isso agora simplesmente cê não manda nada Pra ZH Rap Dessa fase eu vou ser a tua parada Mas eu logo me apresento Mas eu sou sujeito homem Satisfação, ter uma droga com meu nome Porque tu sabe mano que é tudo diferente O rap é minha droga já entrou na tua mente Então eu vou tranquilo no momento Enquanto na tua veia o meu rap se tornou até o veneno E nunca até entende que eu siga até na rua Na autoestima minha zima que se torna a tua cura Uma droga no teu nome cê tá à toa Não Fabrício Tu é uma droga em pessoa Ae, por isso que o peço ecoa Vamos lá, dá rima, manda uma boa Eu sou uma droga em pessoa Mas eu faço até um frio Renasci, reconstruí e novamente estou aqui Fazendo até meu rap só rodando no mudão Conheci a roda cultural e foi minha salvação Se renasceu, se reconstruiu de dentro do ventre Agora tá aqui fazendo a mesma merda de sempre Por isso agora é sem segredo Tipo um Constantino e sua cabeça Eu rolo entre meus dedos A saí foi do ventre Mas é tudo diferente A minha mãe, a minha rainha Foi a virgem prudente E nunca até entende Mas é tudo diferente Na vela interior Eu sou o gás, sou o querosene Não, ela não foi virgem prudente Eu sigo no fim Foi a virgem imprudente Por fazer essa merda aqui Cê rima bem Mas na minha frente cê tem ignorância Pra ganhar de hrap Te falta ter constância Não falta constância Tua rima até uma droga Eu sou a própria esperança Eu sou a caixa de Pandora E nunca até entende Que eu sou MC Eu sou a caixa de Pandora A esperança ela depositou em mim Barulho pra batalha Pela ordem se terminou Barulho pra mano conde Essa é diferente é a garretta Pela plateia a garretta Bora ali, bora ali Essa é esse trauma Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Cê mata esse cara Na levada do Gumback vendo Uou 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 Tipo assim Tipo assim Tipo assim Tipo assim Eu fico vendo Aonde tem até umas falhas E quando uma rima Ainda ganha uma batalha E mesmo assim eu vou até Sempre persistindo Eu sou foda É da hora Quando eu faço improviso Não preciso repetir Eu nunca penso No relento Sabe que eu vou trazendo Elemento E como um quarteto E nada é a toa Nessa vida Eu já cheguei pra destruir Foi essas coisas Cê não vai destruir Cê tá de asneira Na verdade é tipo capoeira Eu te dou uma rasteira Aí Fabrício Eu tô de brincadeira Sem enxergar a meta Ou seja Enxergar a tua vida inteira Aí Cê tá enxergando E não tá pensando Sabe porque que esse é o critério Cê ainda não percebeu Que no beat Eu tô brincando Talvez tu me ganhasse Se eu tivesse levando a série Tu tá levando até a série Mas eu faço até o frio É capoeira Eu tô rasteira Porque eu sou até o Kim Porque eu te falo Que pra mim Tu é muito fraco Eu tô batendo no martelo E esse cara tá rodado Não tô rodado Você se avacalha Depois disso Tu que vai ficar rodado Nessa batalha Sabe porque você Tem o grande ego Eu sou tubarão Martelo aqui batendo Nesse prém Tubarão baby shark Olha só vacilão Eu sou o Oscar Nesse mar Eu já espanto o tubarão Me louca até entende Pra mim tu é muito fraco Já procura até o Nemo Ou sou peixe palhaço Não sou peixe palhaço Você tá na picadilha Sabe porque que eu trago a rap E cê falha na trilha Ou seja Você não andarilha Você é o Oscar Esse é irmão desse Hoje é a reunião de família Eu não sou até o Oscar Eu não sou até o Oscar Eu vou te falar É minha rima realmente que merece até o Oscar É pique até o Nene Ou rimo outra vez Ah eu sou Dory Eu te mato em baleias Cê não deserda Sua rima tá no idioma merda Sabe porque na minha frente cê treme Cê ganha o Oscar Chega no meu nível E ganha um Grammy Minha amiga é uma merda Olha só que eu tô na rua Engraçado é portuguesa Mesma língua da tua Boa Eu sou Isano O outro mora na rua grande E ainda fala coreano Terceiro 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 Boa 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 Aê Aê Mas o terceiro vai te botar um ataque Ou tu responde E o que cês querem ver Sangue O terceiro vai te botar um ataque ou tu responde E o que cês querem ver Sangue Boa 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 No toque da batalha eu te arremesso, sem essa de chabis que eu sou a placa de gesso. Manta placa de gesso, até que nada, eu vou te mostrar na batalha que tu comete faia. Esse cara realmente já tem um precipício, trabalhou pro japonês por causa de um salário mínimo. Não sabe por que cê vai se fuder, sou inteligente, não me prendo a CLT. Sabe por que cê não elabora, com o verso que eu faço com a minha arte é mais de 10 mil conto pelo a hora. Ah, não teve resposta, travou, vou nesse beat, mas desça que agora eu sigo sem limite. Tu tá desempregado, já perdeu o hip hop e agora entra as pernas, vai voltar a trampar no doc. Eu vou trampar no Tik Tok, sabe por que não faz o hip hop? Porque improvisando é sem ladainha, ganhando mais do que você e olha que eu nem tô fazendo as dancinhas. Vai fazer Tik Tok até na rua, VMC aqui na city, tu arrumou até uma dupla. Agora eu tô tranquilo, eu sigo sem limite, VMC vai te ensinar a encaixar no beat. Aê, barulho, terceiro round, hein? Bora decidir rapidão. Melhor desse que terminou, o barulho, meu mano, o Fabrício. E o pessoal, a gente foi no XHRap. Chega logo, é forte. Passa uma, toma junto, vem. Até pra. Até pra.